Oi, você que vai prestar concurso para a área de educação, importantíssimo destacar essa duplinha, letramento e alfabetização. Estou conversando isso contigo porque são raciocínios diferentes, mas um pressupõe o outro. O letramento pressupõe a alfabetização e não o contrário, viu? Então quero aproveitar para destacar com você algumas nomenclaturas, algumas ideias de que a gente não pode fugir, tanto para responder bem as questões, quanto para fazer um trabalho produtivo de alfabetização e letramento com as crianças, com os indivíduos de qualquer idade. Olha só, letramento pressupõe a alfabetização. Alfabetização é codificar e decodificar a língua. Agora, fazer isso em diferentes ambientes, formais ou informais, habilitando capacidade de escrita e fala, quer dizer, oralidade, escrita, gêneros discursivos diferentes, isso é letramento. Então, nada mais é, em resumo, que utilizar a alfabetização a serviço da produção de diferentes gêneros discursivos, de diferentes situações de comunicação. Agora, quero que você preste bastante atenção à frase que diz assim, alguém letrado necessariamente é alfabetizado e não o contrário, já que alfabetização pressupõe apenas codificar e decodificar a língua. Letramento pressupõe fazer este uso em diferentes e variados contextos de comunicação. Então, isso é bem importante para a gente entender. Depois, claro, não posso deixar de citar para você que existe uma relação muito potente, muito implicada entre letramento e gêneros textuais. Claro, e essa previsão, gente, se encontra, inclusive, na BNCC, principalmente quando ela trata de linguagens, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Então, são sugestões aí de ponto de partida resumitivo, bastante resumitivo, que você pode exercitar mais, claro, fazendo questões a respeito desses temas que relacionam alfabetização e letramento, que permitem a você conhecer, exercitar, entender vários estudos de caso ou situações problema e, principalmente, que permitem que você tenha excelentes estudos, resultados em concurso e no seu processo, na sua ação pedagógica. Grande abraço. Tchau, tchau.